Música Quando a gente brigou para que a educação infantil fosse a primeira etapa da educação básica, a gente sabia que era o melhor, mas não sabia que seria tão difícil, eu acho. Acho que nenhum de nós, se a gente voltar aí há 30 anos atrás, a gente sabia que o melhor para a criança é que ela fosse atendida numa instituição que tivesse critérios de qualidade definidos pela área da educação e não porque as outras áreas são piores ou a gente desmereça as outras áreas, não é isso, mas é porque nós estamos falando do direito de aprender e de se desenvolver como seres humanos. E isso é da competência da educação, não é da assistência social, não é da área da saúde, é também da área da cultura, mas é especificamente da área da educação escolar. Então, naquele momento, acho que a gente sabia disso, mas a gente não sabia do quanto seria difícil construir uma lógica que fosse ao mesmo tempo de assegurar o direito da criança de aprender, mas garantindo a ela uma aprendizagem que fosse coerente com ser criança de zero ano, de um ano, de dois anos, no espaço coletivo e formal de ensino. E acho que a gente está aprendendo isso e o resultado é esse, né? Esse texto resulta nesses anos todos de luta, de batalha, de estudo, de pesquisa, de aprendizagem para chegar a um currículo, a uma base que possa sustentar um currículo que respeite a criança. Eu acho que esse texto foi muito bem escrito, não só do ponto de vista da forma, mas ele foi muito feliz ao participar da base nacional, deixando muito clara a diferença que existe de identidade entre essas etapas. Ou seja, que a educação infantil não pode ser igual ao ensino fundamental e ao ensino médio, né? Então, eu acho que isso era um desafio enorme para os especialistas que estavam incumbidos de escrever um primeiro texto para ser debatido e acho que eles foram muito felizes, conseguiram marcar essa diferença. Agora, é um texto para discussão, né? Então, eu diria assim, um texto para discussão, ele, para mim, superou muito minhas expectativas, porque eu acho que foi uma missão quase impossível, né? Como que você discute currículo, discute currículo para crianças tão pequenas sem cair no formato escolarizante.